Opa! Ué, é, consegui passar na primeira! Tá! Ai! Não, 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 não! Ai, 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 ai! Calma, 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 calma! Não! Não! Isso! Isso! Não! 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 Eu tô da vez de reliso aqui! Meu Deus, tem um negócio aqui que faz a gente relisar! Não é possível! Ai, 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 ai! Ai, não, 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 não! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! E aí, galera! Tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro! das novidades, beleza? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!